E aí pessoal, a gente está de volta para mais um SideQuest, ler os seus comentários sobre Game of Thrones E a gente vai falar hoje sobre muitos comentários, porque esse foi o nosso review mais assistido até o momento Nesse momento exato, 11 mil visualizações, 300 e poucos comentários, é muita coisa A gente teve que selecionar muito bem os comentários, foi difícil A gente tentou se prender mais aos assuntos mesmo Mas tem bastante coisa mesmo para a gente ler, então para a gente conversar e bastante teorias para a gente discutir Antes da gente começar, a gente está fazendo também esse vídeo, fazer uma pequena homenagem ao amigo nosso que morreu hoje Ele tinha um problema, ele tinha um câncer, um tumor no cérebro, ele foi operado e acabou não sobrevivendo Então, para o nosso amigo Christopher que morreu nessa noite, enfim, a gente deixa esse vídeo como uma homenagem Ele era um grande foi de Game of Thrones, acima de tudo também Antes da gente começar, não esquece de deixar um like nesse vídeo, um comentário sobre a sua teoria Sobre o que você acha daquilo que a gente já falou aqui, daquilo que a gente já apresentou Que o pessoal falou nos comentários também, qual é a sua opinião sobre isso Não esquece de deixar um like nesse vídeo para que mais pessoas assistam ele Compartilha ele nas suas redes sociais para que muito mais gente possa conversar conosco Participa do nosso grupo no Facebook A gente está sempre falando de Game of Thrones, de um monte de coisa diferente lá Diariamente, muitos pontos de Game of Thrones Nossa, muitos pontos Só Game of Thrones, só piada sobre Game of Thrones Só piada sobre Game of Thrones, basicamente todas as teorias também Está bem legal, bem divertida a interação do pessoal, muita gente está participando conosco Dá uma passadinha no nosso apoia-se, apoia.se barra canal do Red Quest Você pode nos apoiar a partir de um real por mês e ajudar a fazer esse canal cada vez maior Nós temos também aqui na descrição links onde você pode comprar livros de Game of Thrones da Amazon E ajudar o canal também de alguma forma E também posters de Game of Thrones, muito bonitos inclusive, da decorateria Que você pode comprar nos links abaixo Dá uma conferida ali, se você achar legal, de repente pode levar para casa, tá certo? Vamos começar então o vídeo A pedidos, hoje eu vou ler os comentários Vamos começar com um comentário do Alvin Arca A fala Rainha não está mostrou-me duas coisas Que o Jon aceita a Dany como rainha E a decisão dela de ir para o campo de batalha Que aliás, ela já devia ter feito Esse episódio provou que a teoria do traidor caiu O que acontece é que Cersei e Jaime antecipam seus movimentos do Tyrion E por último, as cenas finais salvaram o episódio de ser mordo E o dragão está muito bem feito, digno de um filme de alto orçamento Verdade Eu não acredito muito que o Jon tenha aceitado ela como rainha Se bem que essa é uma boa... Não, como rainha dele, né? É, ele fala rainha não está, mas ele não fala que seja rainha dele necessariamente Mas enfim, porque é até a rainha do Tyrion, o Tyrion dobrou o joelho para ela Mas a Dany deveria ter ido para o campo de batalha há mais tempo Eu também acho que é uma dúvida Eu acho que isso vai ser uma das grandes questões que vai ser levantada nos próximos episódios E eu quero comentar um pouquinho mais dessa teoria Porque a gente tem a nossa própria ideia do que pode acontecer com a Dany E era uma coisa que eu estava durante a semana inteira Desde que a gente viu o episódio Ficou me batendo na cabeça É uma coisa que eu não tinha pensado na hora Mas depois que eu li esse comentário eu fiquei realmente pensando O Jaime está com a mão errada, né? E mesmo assim ele está fazendo umas coisas bem incríveis E essa foi uma das cenas que mais me chamou a atenção Mais me fez parar para pensar que realmente Eu acho que se ele estivesse com a mão boa As coisas teriam sido bem diferentes nessa cena ali Eu acho que foi um grande diferencial para ele E uma coisa que a gente não falou muito E eu não abordei muito também na review Mas que muita gente lembrou E a gente ficou discutindo muito isso nos comentários Foi o Jaime no livro que tem uma relação com a Guarda Real Que para ele sempre foi um posto muito almejado E agora ele era o comandante da Guarda Real E ele se sente muito inferior a todos os outros comandantes Porque teve o Arthur Dane, teve o Barristan Selmy Que para ele foram pessoas incríveis E que ele nunca se assemelhou a eles Então ele tem muito essa questão da honra dele como Guarda Real E de como ele não está cumprindo esse papel Então todo o trabalho dele é para tentar deixar alguma coisa Para que as futuras gerações de Guardas Reais Vejam e pensem Oh, eu queria ser que nem o Sir Jaime Então essa seria uma das grandes coisas que ele poderia ter feito Por isso que eu faria muito mais sentido no livro Com aquela abordagem do livro, essa cena Porque dá muito mais aquela questão Por que ele fez isso? Por que ele foi louco o suficiente para fazer isso? É porque ele queria morrer um herói Ou pelo menos tentar ser um herói No comentário da Raissa Moraes Esse Bron tá uma porra Tinha que pegar fogo mesmo E a Duny atacando o escorpião pela frente Odiei Mas o resto da batalha foi topster Mas detestei Brienne vs Arya Sinceramente, podiam ter dificultado para o lado da Arya também Eu vi mais alguns comentários das pessoas dizendo que a Duny atacou pelas costas Mas eu acho que a Duny atacou pela frente Porque na verdade o Bron virou Porque eu não vi o Bron É, o Bron virou né Eu não vi o Bron virando Mas o que tu falou na review foi que é móvel Então não teria como ela atacar pelas costas Porque se ela fosse pelas costas Ele virava o negócio e ela ficava na frente dele de novo Sabe? Mas eu acho que foi meio burro da parte da Duny atacar ele de frente Por mim a Duny tinha que ter tipo, ido embora Zigue-zague né? Que nem o Recon não fez Não! Não vai em direção Vai pra um lugar onde ele não possa Vai pra um lugar em que ele não tenha nenhuma possibilidade de acertar Vai pra longe, te retira A batalha já tava praticamente ganha Ela podia se recolher, levar o Drogon embora Agora que ela viu que tinha um perigo ao dragão dela, sabe? Sim Eu acho que ela foi muito coque ali Achando que ela podia dar um Dracalys nele antes que ele soltasse a flecha E o Drogon pagou o pato E eu também quero solucionar esse comentário Porque a Raissa foi a que nos deu a dica aquela vez Das fotos que vazaram dos bastidores Da prisão, do presente do Euron Então eu queria agradecer pra ela Por isso que deixei me deporar pra não esquecer Obrigado, Raissa Roseland Jung disse A lança não foi na asa Sim, foi na asa Felipe Saraiva disse Teorias malucas você disseram E se a flecha do Qyburn estava envenenada e o Drogon morre Depois o Qyburn transforma ele em um dragão zumbi tipo montanha Excelente review O traidor é o Tyrion Aí tem uma pessoa que vai dizer que o traidor é o Tyrion Tá Essa foi a primeira teoria que surgiu logo depois do episódio Muita gente já começou a comentar Mas o Drogon foi envenenado A grande teoria A grande teoria Porque a arma se chama escorpião O escorpião de Qyburn O Qyburn é o mestre dos venenos Então tipo Faz sentido Mas talvez aquelas flechas que estavam ali não estivessem envenenadas Porque a arma estava ali Mas talvez eles não esperassem um ataque aéreo Ou esperassem por isso que estava ali Sei lá, estou muito confuso nesse exato momento Tá Vamos começar do começo O fato de ser o nome da arma ser escorpião não justifica Escorpião é uma arma de cerco E era exatamente igual aquela arma ali É uma arma bem móvel Onde tu poderia utilizar ela pra atacar com flechas Enfim Então pelo fato de ser um escorpião não seria Se tem algum veneno que ele poderia utilizar Eu não sei dizer Porque não há nenhuma descrição nos livros Não há nada que indique isso No entanto Tem uma fala de um maestro Pro Sam, se eu não me engano Que eles estão falando sobre dragões E ele pergunta O Sam começa a falar sobre dragões Como é que os dragões morreram Dragões eram grandes Eram enormes Tinha muitos ovos Como é que eles morreram E o Master Ele dá uma dica Que fica muito no ar E que nunca foi respondido direito Que ele diz assim Você acha realmente Que foram Cavaleiros galantes De armaduras brilhantes Que mataram os dragões? Você realmente acha isso? Dá uma risadinha Dando a entender Que a cidadela Talvez estivesse envolvida Na morte dos dragões Então o Master Qyburn Saberia o que veneno dá Para dragões Se os dragões antigos Foram envenenados E ele estudou Na cidadela Aí é que vem a parte interessante Não se sabe como eles fizeram isso Provavelmente Se acredita que eles colocaram Veneno na comida Os dragões ingeriram E acabaram morrendo A gente sabe que o Qyburn Foi expulso da cidadela Por fazer experiências Onde ele não deveria fazer experiências Então a gente sabe Que ele acessou arquivos Que seriam proibidos Pros Meisters E uma coisa muito importante Que a gente Talvez não esteja muito ciente Por conta da série também É que Nos livros Fala sobre Esses pergaminhos Que estariam escondidos E que teriam a ver Com a morte de dragões Com dragões em geral Todos aqueles arquivos Que estão guardados A sete chaves Pelos Meisters E que o Jack and Gar Estaria interessado Em pegar um Para fazer alguma coisa Que não se sabe o que é Só se sabe que ele está lá E a gente já falou isso Na outra review Então Existe essa possibilidade A gente não é descartado Essa possibilidade Eu não acho que seja Porque não foi levantado Em nenhum momento Eu não acho que ele também Vai virar um Persona que nem montanha Porque que ali É um zumbi Porque que ali Teve uma questão De troca de fluidos Eu não sei A gente não sabe O que que o Kaiburn fez Com montanha Então não dá pra saber Como é que ele fez Ele ficar vivo Mas Existe a possibilidade De envenenamento Pelo que a gente pôde ver Do pouco que a gente viu Na preview A gente vai comentar isso mais tarde Em outro vídeo Mas O Drogon Parece pelo menos Tá ok É Parece Parece Agora Seria um bom plot twist Seria um ótimo plot twist É E a gente estaria daí Com o Drogon aí Tomando no cu Agora vamos pro comentário A Companhia Dourada De ser uma companhia De ser uma companhia muito foda Extremamente foda Que tem elefantes Que tem um monte de coisa Mas eu não acredito também Que eles vão ter algum papel Mais importante do que isso No livro E eu vou tentar não espolhar Pra ninguém aqui Mas eles tem um papel Muito importante Tem o Jon Grief Que é um personagem Muito importante E tem o Jon Connington Que na verdade A questão da Grayscale Não é no Jorah É nesse Nesse personagem É ele que tem É ele que salva o Tyrion Daquela queda na água E tudo E é ele que foi com a Grayscale Então tem toda uma outra história Paralela que tá se desenvolvendo E que tá muito interessante Que infelizmente A gente nunca vai ver na série Provavelmente Porque falta muito pouco tempo Pra acabar Adendo Não quero que nenhum dos dragões morra Mas estou super curioso Pra saber como o diretor E os roteiristas Alcançarão esse feito na tela Serão vários daquelas bestas Uma do lado da outra Com uma super flecha Teleguiada por mágica Uma flecha com aquele trem Vem verde Com aquele trem verde É uma boa pergunta Como é que eles vão fazer isso Será que vai ser Numa batalha campal Como é que vai acontecer Mas eu realmente Estou bem curioso Será que os dragões morrem Com o fogo vivo? Não sei Eu acho que não Será que ainda existe O fogo vivo? É tem que ver se existe Porque ela explodiu tudo Ela explodiu o septo O resto o Tyrion usou Já tinha pouco Na verdade Quando ela explodiu o septo Será que o Kyber Não tá fazendo mais? Mas é Eu não sei se ele saberia fazer Eu lembro que o Tyrion Ele Eles meio que perderam No livro fala alguma coisa Sobre eles perderem as receitas Ou perderem a forma Como se fazia Ou serem proibidos de fazer Mas eu não tenho muita certeza Então Basicamente eu acho que Eu não faço ideia Como é que eles vão fazer isso Mas eu tô bem curioso Pra ver também Espero que aconteça Não Não vai acontecer Na minha opinião Esse episódio foi o melhor Da temporada Apesar de ser o mais curto Aquele final foi fantástico Achei que a Daenerys foi burra Em Dragonstone Ela tava dizendo Que ficariam sem comida Pois a Campina foi saqueada Aí quando ela ataca o exército Lannister Em vez de pegar a comida de volta Ela queima todos os vagões Com suprimentos Então Então Falando de Daenerys Essa foi uma das grandes Cagadas dela Acho que por conta Da raiva que ela tava sentindo Do ódio que ela tava sentindo Ela meio que se descontrolou E vamos queimar tudo E já era Deixa eu mostrar pra eles O poder que a gente tem Exatamente A minha O que eu comecei a pensar No final desse episódio E que ficou um pouco Sugestivo No próximo preview É que a Daenerys Talvez não seja A nossa heroína No final das contas Por que que eu digo isso A forma como a história Tá sendo conduzida Tipo Ela botou fogo nas coisas O que que a gente imagina Que isso acontece As pessoas vão se cagar Vão abrir as pernas E ela vai reinar E ela vai ser uma rainha E todo mundo vai respeitar ela E vai voltar Prosperidade Ela vai derrotar os White Walkers E a série vai acabar Eu tô achando Que o George Martin Tá prevendo Preveu E contou Previu e contou Pros criadores A guinada final A virada final da história É a Daenerys Talvez não sendo Uma louca Como o pessoal disse Ah ela vai ficar louca Ela vai ficar pirada Ela vai ficar que nem o pai dela Eu acho que não Eu acho que só Ela vai começar a ser vista Como uma tirana Como uma pessoa ruim Uma ditadora E o povo não vai aceitar ela Entende? A gente vai ter Uma virada Onde a Cersei vai se tornar A mocinha da história Com os exércitos Que ela vai conseguir E com a paz Que ela vai conseguir manter E a Daenerys Vai começar a ser transformada Num monstro Pros populares E aí nós vamos ter Um plot twist Que talvez a gente Não imaginaria em nenhum momento Acho que ninguém imaginou Que isso ia acontecer Que a Dani Sendo uma vilã Não pra nós talvez A gente vai ver A transformação dela Ela enlouquecendo Perdendo a razão Tentando ajudar as pessoas E as pessoas Mas com as atitudes Que ela toma Ela bota tudo a perder Sim Porque ele é o Ésteros, né? É o Ésteros Exatamente Não é como o Éssos Onde ela libertou as pessoas E ela foi vista Como uma salvadora Ela na verdade Tá matando as pessoas E aí o pessoal diz Ah, mas a Cersei também matou Ok, mas as pessoas Nem sabem Que ela explodiu certo Sabe, tem uma dúvida As pessoas diz Ah, foi um acidente Ou se elas acham Que ele fez alguma coisa Ah, mas ela defendeu A gente do Stannis Aquela vez Sabe, então as coisas Estão corroborando Pra que a Cersei Tenha uma boa opinião pública E a Daenerys Acabe sendo Uma péssima PR Tem uma péssima reputação E acaba não conseguindo Ficar em Ésteros Então a gente acaba Tendo a Daenerys Basicamente sendo expulsa De volta pra Éssos Ou ela mesma Olhando Vendo assim que Porra, vocês não me querem Então fiquem com o que vocês têm Ela vai embora E deixa o Ésteros A própria Mersi Se foda Porque nesse momento A Cersei Tem toda a vingança Que ela queria Foi Falta o Tyrion E a Sansa Então tipo Ela não tem com quem De R.A. Ela só vai reinar Exatamente E é isso que o Jaime diz Quando as pessoas Verem o que ela fez Elas não vão se preocupar Como foi feito E agora o que acontece O Euron chega Com a sua armada E as pessoas Recepcionam ele como? Aplaudindo Aplaudindo E a gente tá esquecendo Que o povo Não somos nós Que sabem a história Por inteiro Eles sabem apenas Uma versão da história Então Essa é a minha teoria A Daenerys Ela Talvez Não vá ser a grande heroína E esse é o final agridoce Que a gente tanto ouviu falar Que o George Martin Diz que ia dar Que é As coisas dando errado E ela saindo de lá E o Ésteros virando Um inverno infinito Onde talvez só os Stark Consigam sobreviver lá Com o pouco que eles têm Eu não sei Eu não sei se vai acontecer Mas eu acho que é uma É um bom indicativo Esse rumo que ela tá tomando É uma coisa bem perigosa Assim pra ela Melancólico Melancólico né Mas pensa se não é um final agridoce Ela volta Ela reina em Essos Como uma rainha E ela tem todas aquelas pessoas Que ela libertou E ela transforma Essos Num lugar civilizado Numa república Sabe Numa coisa Ela quebra a roda Como ela disse Mas em O Ésteros não E o Ésteros é um continente Tão podre Tão destruído Pelas próprias intrigas Tão egoísta De ficar nos próprios Nos próprios anseios Nas próprias tradições Que o Ésteros morre Uau É eu acho que É eu fiquei muito Eu fiquei pensando nisso Eu pensei Cara seria um ótimo twist Assim que é uma coisa que Talvez a gente não tá esperando mesmo Porque eu acho que é o único jeito Da gente se surpreender De uma forma Extremamente Boa Sério Além disso É aquele cara que Ele quer a bagunça Ele quer as coisas Fora da casinha Mas ele quer Ele não tá de lado nenhum Ele tá do lado que pagar mais Então o Bronn é um dos meus Personagens mais divertidos Eu acho Um dos melhores personagens Verdade Mesmo quando é ruim O plot dele Quando é ruim A história dele Ele é um ótimo personagem Com certeza Saudades Bronn Podrick Tyrion Nada É uma saudade É verdade Como que os Dothraki Chegaram até lá O Randall Tarly Relatou que o Oro Já estava nos portões De Porto Real Então dá pra concluir Que eles estão na estrada Do Jardim de Cima Porto Real Que não tem ligação Com o Mário É a gente conversou Isso bastante Eu e a Maria A gente analisou vários mapas Conversando com o Guilherme Que também foi um dos caras Que falou isso Tem uma possibilidade De eles terem entrado ali Por um rio Mas eles teriam que passar Pela baía de Blackwater Não foi mostrado nada Quando eles chegaram ali Isso é uma coisa que Game of Thrones Faz bastante com a gente Eles não mostram Como as coisas acontecem O livro descreve bem Mas a série não é muito explícita Sim, mas tem a questão Seguinte No começo do episódio Quando eu mostrou o Jaime Com o Bronn Ele estava com o Oro Sim E falando pro Randall O Deacon Tarly E o Bronn Irem pegar os suprimentos Com os vassalos Sim De Highgarden No fim do episódio O Oro já estava Em King's Landing É, que é o comum Os suprimentos já estavam Todo o caminho Então deu tempo hábil Pra Daenerys com os Dothraki Chegar lá Do começo do episódio Até o fim do episódio Se a gente contar Essa linha do tempo Que tem ali E a gente está Pulando A gente está Inclusive fazendo Vista grossa Pra esse tipo de coisa Porque enfim Não dá pra ficar Disputindo o tempo inteiro Linha do tempo A gente sabe que elas Estão confusas Mas não é de todo impossível Tem como chegar ali Agora o Matheus Miranda E também tem uma outra teoria Que diz que Brandon O construtor Recebeu o dom Da imortalidade Dos filhos da floresta Pra que ele pudesse Continuar a defender Os humanos Do lado deles Da muralha Se tornou o primeiro Corvo de Três Olhos E teria causado A guerra dos cinco reis De alguma forma Pra que o Bran Chegasse na caverna do corvo E assumisse o posto Do construtor Pra poder salvar A humanidade De uma vez por todas Bem Senhor dos Anéis Mas é bem interessante Pois o conceito De salvação É bem subjetivo Interessante Muito boa essa teoria Inclusive Não se fala muito Na série Sobre essa questão O Bran é um mistério É um grande mistério O maior mistério O maior mistério Provavelmente da série Até agora E seria bem interessante mesmo Porque o Bran Ele lembra de tudo E se ele lembra de tudo E ele conseguiu ver Aquilo que aconteceu Com as crianças da floresta Ele pode ter alguma coisa Do Brandon the Builder E esse é um personagem Que Muito mitológico Que é muito falado E que tem curiosamente O mesmo nome do Bran Por isso o Bran Tem o mesmo nome que ele É o Bran tem o mesmo nome que ele Enfim E uma das maiores teorias Que eu vi É que o Bran Na tentativa dele De ir cada vez mais atrás No tempo Pra impedir a criação Dos White Walkers Personificou As grandes Personalidades De Wester Que construíram Wester Como ela é hoje É interessante mesmo Que ele vai indo Cada vez mais pra trás Cada vez mais pra trás E ele é responsável Pela construção da muralha Ele é responsável Por tudo Sabe Mas aí eu acho Muito a peda O Bran ser Responsável por tudo Tu vê que ele não altera muito Quando ele fala Mas ele não consegue Mudar muito Ele só consegue dar Um nod Naquela direção correta Então Ele tem alguns Alguns momentos Onde ele faz com que a curva vire Sabe A curva do rio do tempo Ele joga uma pedrinha E aquela curva dá uma virada A mesma coisa aconteceu com o Theon Não mostra no livro O que acontece Que o Theon vai rezar E aí quando o Bran Sem querer Tá viajando por Winterfell E ele vê o Theon E ele só fala Theon E aí o Theon ouve E ele só lembra dele Como Rick E aí quando ele ouve O nome dele Ele toma coragem Pra ir lá e salvar Sansa No livro Não é a Sansa E não é a Arya É uma outra personagem Que tá sendo interpretada Que é pra ser a Arya E que eles tão usando ela Só como desculpa Pra o Bran ser Ter o Winterfell Porque ninguém lembra Como é que a Arya é Então ele vai lá e salva ela Foge com ela E as coisas acontecem Mas ele dá a curva na história Com uma palavra só Ele não tem muito poder Mas o pouco de poder Que ele tem Ele consegue alterar E vai saber se ele também Não cagou tudo Fazendo isso Sim eu vi Eu vi hoje uma teoria De que ele tinha Encomendado a própria morte Uau Eu não tinha pensado nisso Porque o Jo Todo mundo ficou criticando Porque eu falei Que era o Mindinho Não tem indicativos Que é o Joffrey também A única coisa que a gente tem É o Tyrion Bêbado Vendo o Joffrey Falar sobre Que ele já sabia Mexer com o Asfaliriano Isso não significa Que ele mandou matar E ele tinha 12 anos Quando fez isso Então eu acho que ele não teria Nem cabeça pra matar o Bran Nem como matar o Bran O Mindinho também É mais difícil de entender Porque realmente Ele não tava em Winterfell Então fazendo um update Na review Eu também achei que era Porque ele dá aquela mentira E causa a guerra Dos Lênin's 3 de Stark Olha faria um pouco de sentido Mas na série eu acho que faz mais sentido O seu Mindinho Tem uma ótima teoria também Que diz que o Randy O Tarly E o Deacon Tarly Na verdade são irmãos Do Samuel Tarly Pai e irmão Pai e irmão É Top essa hein Top essa daí A gente viu num grupo de Wolf of Thrones Espetacular Espetacular Vamos pro hate então Porque tem muito hate A parte que vocês mais gostam do vídeo E a gente mais odeia Porque eu tô aqui já Se passando mal Passando mal Então vamos lá né Vamos lá Fábio Gosto muito das análises de vocês Mas Como diria Jon Snow Tudo que vem antes de mais é mentira Assim Reclamam bastante dos pontos vagos E desnecessários na série Mas esquecem isso Na hora de fazer seus próprios comentários Alguns ficam bem blé 15 minutos e 30 Acho que tem como ser menos arrogante Hein Mas os pontos vagos E desnecessários da série São exatamente o que a gente tem que criticar Sim Furos de roteiro mesmo São as partes que a gente se propõe a criticar As partes boas A gente também vai criticar Mas de uma forma mais suave Porque são partes boas 15 minutos e 30 E é a cena em que eu digo Como é que as crianças da floresta Tinham azul pra colocar nos olhos dos White Walkers Foi só uma pergunta gente É, foi só uma pergunta Sério? Porque foi aquilo que eu pensei No momento que eu tava vendo aquela cena O próximo comentário é do Ozzy Cara babaca Torcendo pelos Lannisters Foi a cena que todos esperavam A vingança sobre eles Vocês querem torcer Pra quem vocês quiserem Torçam Fiquem à vontade Não critiquem a mim Por torcer pelos Lannisters Eu tava torcendo pelo Jaime A gente tem todo jeito de torcer Porque a gente bem entender Isso não faz a gente babaca Claro que não Babaca é a pessoa que diz que o outro é babaca Porque ela não Não concorda com a mesma coisa que ele Gente isso é tipo futebol Game of Thrones é tipo futebol Cada um tem seu time Cada um torce pra quem quiser Claro que sim Eu vejo sempre gente Torcendo Ai eu torço pra Daenerys Ai eu torço pela Cersei Ai eu torço pelo Dio Porque a gente não pode torcer também Exatamente Vocês tão torcendo Você torcendo pela mulher aí Que vai fazer as cagadas A maior cagada de Game of Thrones Agora vai perder o Wester Eu tô torcendo por os episódios serem bons É Essa é a nossa maior torcida Essa é a nossa maior torcida E esse É uma series finale Roda Filosofia Brasil O canal é legal Mas poderia ser menos pretencioso Porra vocês são roteiristas? Porque os bons comentários de vocês Ficam super chatos Porque vocês querem dar uma de roteiristas Porra Esse cara é chato pra caralho A cena da área é uma pintura Mas uma babaca não entendeu nada O comentário é machista Vou passar batida Babaca de novo Miserão Tô uma babaca Eu sou babaca Maria Eu não sei porque as pessoas Chamam a gente de pretencioso Nossa Imagina Não Nós não somos roteiristas Mas nós somos críticos E essa é a questão do criticismo, né? É a gente ter a livre arbítrio De poder opinar Sobre as coisas que a gente conhece Exatamente A gente tá aqui pra analisar Analiticamente Redundante Mais redundante que seja Racionalmente Se o episódio foi bom ou ruim Se as cenas foram boas ou ruins E sobre a cena da área Se é uma pintura Vamos mostrar aqui Pro nosso querido colega O que que realmente é uma pintura Roda o VT Produção Deveras, Maria Deveras Arola Agora de Arola Arola Agora de Arola 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 é ecos da terra Arola é ecos da terra Arola Tá difícil vocês se agradarem com algo Arola Sempre Sério? Arola Aham É Difícil bastante Arola Silvio Puta gente sem carisma Isso Arola Arola Mônica Seria melhor o canal só com a mina Af Muito machista Se babaca Se elas querem falar de sexo e ser mulher Não pode fazer na série Vai tomar no cu Pessoal não tem É um babaca né Poxa Mas 50 pessoas te chamaram de babaca Eu acho que é verdade mesmo Só pra dizer Não foi o comentário sobre o fato de elas estarem falando sobre sexo não É só uma coisa que foi o roteiro superficial gastando tempo numa coisa que eu acho que não era necessária Teve uma outra cena que foi muito mal utilizada Que foi a cena da Yara e da Ellara Uma cena completamente gratuita Sem nenhum tipo de força ou qualquer tipo de importância Pra duas personagens que estavam sendo construídas como mulheres dependentes e fortes e tal E aí de repente eles só gastam aquela cena pra justificar um ataque do Euron Eu achei que foi uma cena completamente gratuita E eu acho que essa cena não ia ser melhor do que isso também Eu só disse como eu disse logo depois Eu não quero também ver o homem falando sobre sexo Porque a gente tá num ponto de Game of Thrones Que a gente não quer mais saber de sexo A gente só quer saber da história avançada Exatamente Então não é um comentário Eu só acho que é uma superficialidade do roteiro que não precisava ter E eu acho que é mais Que é uma coisa a mais de se pensar É dessas duas personagens O único diálogo que elas trocaram nessa temporada até agora Foi falando sobre o homem Eu acho que isso é mais problemático Do que o Misael fazer um comentário Dizendo que ele não quer ver conversinha superficial sobre sexo em Game of Thrones Eu achei divertida a cena Mas se é pra problematizar, vão problematizar isso O Iluminado Dói até no coração, não é essa Porque é o meu livro favorito de todos os tempos É O Iluminado E tipo... Esse é o melhor comentário que a gente teve 100% Vai Péssimo review Os apresentadores demonstram uma apatia ímpar Mesmo ao comentar um episódio memorável Como esse Extremamente prolixos Incapazes e insossos Sem mencionar a edição medíocre do vídeo Essa eu concordo Triste saber que o capinaremos da margem pra esses dois Isso vocês tem que reclamar com o Zanfa O Zanfa que dá chance pra gente Ele dá chance pra qualquer bocolhão fazer vídeo lá Então... É como a gente já disse antes Tu tá confundindo seriedade com apatia A gente não tá aqui pra ser macaco de circo A gente tá aqui pra fazer review de Game of Thrones É, e esse é o nosso jeito ninja de ser É a Kiara Daisy Esse cara é tão chato, velho Deixa só a guria apresentar Ele vive cortando ela Deixa de ser mal educado com a menina, pô Eu sou chato mesmo, eu não posso dizer nada Gente, eu agradeço muito vocês me defenderem Dessa monstruosidade aqui nos comentários Mas esse canal não ia ser a mesma coisa só comigo Não tem graça ser vídeo de Game of Thrones só comigo Não tem graça esse canal só comigo Esse é meu marido A gente tá juntos há nove anos É só o jeito que a gente fala, entende? E outra... Se eu tivesse... Eu já disse num dos vídeos passados Que se ele tivesse feito alguma coisa que me irritasse Ou que eu achasse ruim Ou falta de respeito Vocês iam saber porque eu não ia ficar Ela ia me cortar de novo É Entende? Então não precisa... Por mais que eu agradeça Vocês não precisam se preocupar comigo nesse aspecto E outro ponto Agora ela vai ser a chata do livro em Mr. Mercedes Porque ela tá lendo o livro Eu não li o livro Eu vou falar super bem da série Ela que vai reclamar Então comece a descontar nela o hate já É isso aí gente Esse foi então mais um SQ Leu seus comentários de Game of Thrones O terceiro dessa série maravilhosa Então não se esquece de deixar aqui nos comentários O que você acha Dessas nossas teorias A teoria do Drogon Enderenada A teoria da Daenerys Tudo isso que a gente falou das teorias do pessoal A sua sugestão para os próximos vídeos O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios Nos próximos dias Quando sair o trailer estendido A gente vai fazer uma review especial da Preview também Que a gente quer uma pequena análise da Preview Que a gente separou Porque o pessoal não tava gostando do que a gente tava fazendo junto Exatamente Com a review Porque tem gente que não vê a Preview Porque não quer uma spoiler Exatamente Então vamos fazer separado a partir de agora Exatamente Não se esquece de deixar um like no vídeo Mais pessoas assistirem esse vídeo Comentarem com a gente Deixar também a sua inscrição Caso você não seja inscrito ainda Ativar o sininho Para que você acompanhe todos esses vídeos em tempo real Vocês sabem As primeiras pessoas que costumam comentar São aquelas que acabam aparecendo mais vezes Porque a gente tem mais tempo de analisar Mais tempo de responder Mais tempo de conversar com vocês E obviamente Se você quer apoiar o canal Tem o apoia.se Barra canal site quest Você pode nos apoiar mensalmente A partir de um real por mês Nós temos aqui embaixo na descrição Os links dos livros que você pode comprar E também ajudar o canal de alguma forma Os livros de Game of Thrones E o do que você quiser E os quadros da decorateria Que são muito bonitos E tem uma grande variedade aí De quadros de Game of Thrones Onde você pode também decorar a sua casa Brazões e tudo mais que eles tem lá Tá certo? Então tá pessoal Até a próxima Tchau, tchau